Para melhor entendimento, deixa eu explicar uma coisa. Desde pequena, eu consigo sentir e ouvir coisas. E eu tenho um tipo de visão, visão entre aspas, ela mesmo coloca aqui, visão de coisas que irão acontecer através de sonhos. E algumas vezes eu só tenho visões acordada mesmo. Enfim, vamos à história. Há três anos, meu pai vinha sofrendo de câncer. E tudo começa há quatro ou cinco anos atrás. O meu pai vinha sentindo algumas dores, incômodos pelo corpo. E eu sempre pedia a ele ir ao médico. Mas como um ótimo teimoso, ele nunca ia. Até que um dia, estávamos conversando e algo surgiu na minha mente. Como se alguém tivesse plantado uma ideia lá. E então, eu perguntei ao meu pai. Quando o senhor vai ver o motivo de estar urinando sangue? Observação, ele só tinha contado isso para minha mãe. Ele ficou surpreso e perguntou se minha mãe tinha me dito alguma coisa. Eu falei que não. Então, ele só disse para eu não me preocupar. E até aí, tudo bem. Um mês depois, ele foi fazer os exames. E quando ele chegou em casa, depois de pegar os resultados, ele foi falar com a minha mãe. Eu ouvi ele chegando, mas eu não saí do quarto. E logo depois, veio de novo na minha mente. Ele está com câncer e pedra nos rins. E adivinha só? Ele realmente estava. Eu comecei a odiar esse meu dom. Achei um fardo, mas superei e tentei ajudar ele a superar também o câncer. E é aqui que vocês vão entender o título. O meu pai tinha ficado internado pela piora da situação. Quando ele saiu do hospital, ele ficou na casa da minha tia. E um dia depois da alta dele, eu fui para a casa dessa minha tia para vê-lo. No caminho, a minha mente me disse de novo. Ele só está aqui para se despedir. Então, faça valer a pena. Realmente, ele só estava ali para se despedir. No último dia dele, lá na casa, ele teve uma melhora. Mas no sábado, ele voltou a ser internado. Uma semana depois, o meu pai faleceu. Eu tinha sonhado com ele na noite anterior. Acordei assustada e pensei, meu pai não está bem. No dia do falecimento dele, a minha avó me chamou para me dar a notícia. Eu estava no quarto e minha avó e a minha irmã na sala. No caminho da sala, veio novamente a minha mente. Meu pai morreu. Então, quando eu cheguei na sala, a minha avó me deu a notícia. Demorou para cair a ficha, mas quando caiu, sofri demais. E voltei a odiar esse meu dom. Só voltei a gostar quando comecei a sentir a presença do meu pai. Mas isso é história para um outro dia.